Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 um um hello não sei não sei o que você tem não sei o que você tem não sei o que você tem é um é um é um é um é um é 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 Oh, Deus, meu amor. Tô bem. Espera aí. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Ok? Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar. cara, vai dar uma licea e eu mais fiel. Ok. Como virou de uma licea? Você vai fazer uma licea? Você está fazendo uma licea? Uma licea? Ok. Você teria de uma licea? Sim. Quanto vale a pena? 3k 3k? Sim Não renda a renda? Não Ou 5k? Não Não desconto Não desconto? Não Eu não posso fazer isso Não posso fazer isso Não desconto? A espécie. Não desconto? Não desconto? Não desconto? 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 Você está em ou não? A gente não está trabalhando. Porque você não está trabalhando. Mas o cliente vai fazer. Eu estou trabalhando para mim. Eu já saíram de Londres. Eu já saíram. E eu preciso de alguém para me sentir bem. Não se preocupe. Mas você está fazendo o seu tempo, onde você está? Aqui está o seu tempo. O seu tempo é o que está na sua casa. 3,000. 3,000. Ok. Ok Girls, see ya Good luck Amém. Não sei se não há isso. Não sei se não. Não sei se não. Não sei se não. Não sei se não. Ah, eu já estou fazendo isso. Ai. Hum. Ah, eu já estou com isso. Ai. Olá. Ah, ei, 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 o que você está acontecendo? O que você está acontecendo? Eu não quero saber, eu não quero saber. Debi, não sei, Debi, você também tem uma mensagem. Por que? Você não tem uma mensagem agora? Senhora, eu tenho uma mensagem agora. Abel, dê-me o dinheiro primeiro. O dinheiro não é um problema. Deixe-me entrar. Não. Não, por quê? Eu não quero saber o que você está acontecendo. Não quero saber o que você está acontecendo. Não vou deixar ela virar. Eu não quero saber. Ou você não deve me ter dinheiro. Então, dê-me o dinheiro primeiro. Meu dia, me dizem, calma. Eu não vou deixar você mais do que não. O dinheiro não é um problema. Vamos terminar o trabalho primeiro. allow me to cure the gardens and mourn the boches first okay i'll surprise you all right don't problem just come down i'm not a bad person no oh me no problem no problem i'm not a bad person i'm not a bad person no one is a bad person no one is é o prazer também importante o prazer para fazer nada e o prazer Por que não se preocupe? Você está em casa, porque eu vou te fazer, não tenho nada. E você está dizendo que você está falando de mim? Você está fazendo a minha mão? Você está fazendo a minha mão? Você está fazendo a minha mão, você está fazendo a minha mão. Rikki! Se você está fazendo a minha mão, eu vou fazer a minha mão. Jesus... Tchau, tchau. Não, 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 não. Ainda não. Qual é a tal hora? Ela é a tarde. Por que eu vou te dar umafly difficulties? Senhor. Senhor, o seu filho vai me perguntar? Seu filho, quer dizer que você não tem no coração? Você diz que não tem na tira. Isso por que o meu pai teve que voltar à casa? Não tem mais que eu te diz que você não quer 맞아. Como é que você quer dizer que o pai teve sua filha? Não tem mais que você te faz com que o pai teve que ficar Hyper. Não, 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 não. E aí E aí O que é isso? A notificação, mas não é só notificação. Eu vou enviar o dinheiro. Ou, vou enviar o dinheiro. Ou, vou enviar o dinheiro. Ou, talvez, não seja, eu vou enviar o dinheiro. Ah, vai. Você vai ver se... Onde você vai ver se... Onde você vai ver se... Você vai ver se... Eu vou mostrar o dinheiro. Você vai ver se... Eluan Wail Sheik 13, seu politician, ele vai ver. Você vai ver se... Você vai ver se... Você vai ver se... Vai ver se... Você vai ver se... Se... se você acha que eu não sei? Seja aqui... Seja aqui... Oh, se... Meu phone está em... Lua... Lua... Oh... Oh... It's off... My phone is off... Like, eu vou mostrar para você... Eu senti-te-te... Ah... Eu não consegui... Eu não consegui... Eu não consegui... Ah... Eu não consegui... Ah... Ah... Não, eu senti-te-te... Ah... 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 Eu senti-te-te... Ah... Engonte-te... ... E... Não consegui... Então eu consegui... Eh... Você? Não acoses... Ah... 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 Ah! Ah... Ai... Ah... Ah... Sah... Ah... Ah... E eu não tenho ideia de quem você é da lei, eu te digo. Tudo bem, 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 tudo bem. Tire uma doida que não quer que tu a menos importante, será que tu não quer que tu vai? Tire uma doida que você não quer que o que tu Kerrô ? Te parecer uma doida que você quer que tu o structure na tua filha, se tornei, mitoеть futecrito cheveu! Tira, ela não quer que eu ve ande, se torne. Não, não não vá. Eu estava te swoando mais estava te perguntando. Não vai nem atirar o mérito. É mesmo? Eu estou kings e revision. Jo Corona significa que você lavou minhas a mixtươngma? O que você levantou? Eu me vou hablar rosa porque você estárendo lá. É que eu fiz com a Maria Santini aqui que seria uma pessoa fria. A gente que lhe chama de maus touristos. Aqui são as ruas. Você pode fazer isso com que você torne a ped? Você pode botar na rua, você pode fazer isso com a comida? Você vai ficar com a comida de confortável para pescação? Eu vou enviar seu dinheiro Ah, não é? Veja o balanço Veja o balanço Veja o balanço O que é o dinheiro? O que você acha que eu me vejo? Eu me vejo Minha balanço Sin tia, sen tia! Você tá no 472. Fique para o com Holmes Como que você! O livro Você não aventura-t fark 100 vezes Como tudo que ela quer dizer o quê? Eu acho que o cara quer dizer o braço Ela realmente não matou sua moça Ela não matou sua filha Ela vai virar ela Você precisa dizer que ela não mudou Ela não vai tomar polícia Ela não vai ter que usar a polícia Ela não vai morrer Eu que está na minha vida, eu não quero agradecer... Eu isso mesmo. Ela me diz que agora, eu não consigo falar-la. Ela me diz que está na minha vida. Agora meu nome é bora. Mas o número de jovens da minha vida... Eu soube a minha vida... De consequência... A dia que eu comecei com a minha vida... De como elas não têm a me cynical que... Até a minha vida pela minha vida, ou até a minha vida. Eu não sei.... Então, o mapa me pára? O que é? Você senti que eu vou te dar pra te falar? Espere, você fala que sou a minha mãe. A sua mãe? A tua mãe é me dá pra me chamar. A minha mãe é que eu estou falando. Se é me chamar a sua mãe, mas sim a minha mãe. Minha amiga minha mãe, você não me dá medo de respeitar meu nome da900ga Olha, você quer dizer tudo isso, eu não sei o mesmo Mas atiante para que você esteja aqui Olha qual é a minha mãe? Meus amigos gostam de me pedir Você não pode pedir que você esteja aqui, mas porque você esteja aqui Você tem a entender isso Não, 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 não. Como é que? Fante. Não há nada. Porque uma coisa que não é... Mas quando vem com esse... Ah! Você é um muito, 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 muito... Você não é? Uma coisa que eu souber com isso. Eu não sei se você não é? Eu não sei se você não é? Eu não sei se você não é? com a pincel um meu irmão um o 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